A gente tá falando do influenciador digital Ney Lima, que é um humorista, tem mais de 5 milhões no Instagram. Ele é famoso. Ele é famoso. Super famoso na internet, tá? Inclusive, nesse último final de semana, era um dos jurados no quadro da Eliana, do karaokê, do... Do Drive Troque. Isso, ele tava lá. Mas o que aconteceu? Ele foi chamado pela produção da Fazenda, segundo ele, pra participar do reality. Mas ele também tinha um trabalho na Netflix, no seriado que ele tava gravando. E aí, a Fazenda teria passado, olha, ou a Record ou a Netflix. Você vai ter que fazer uma opção, né? Ou o streaming ou aqui o reality. E ele pensou o seguinte, bom, o reality é uma oportunidade, é uma visibilidade, é uma televisão aberta, uma oportunidade muito grande. Então, o que ele fez? Ele entrou em contato com o streaming e falou, olha, eu não vou poder gravar em setembro, outubro, novembro, de repente até o final do ano. Não sei quanto tempo eu vou ficar. E o streaming falou, então vamos fazer o seguinte, como a sua participação já tá certa, seu cachê vai dar uma reduzida, porque a gente vai ter que encurtar a sua participação. A gente grava agora algumas cenas, mas o seu personagem vai ser totalmente reduzido no seu filme, no seu seriado. O que é justo. Recorda, ele falou, concordei, inclusive gastei mais de 20 mil reais fazendo foto, comprando roupa por reality. E agora, às vésperas do programa começar, falaram que trocaram, acharam uma outra pessoa com um perfil de elenco próximo ao dele, mas que ele não participaria mais. E aí ele perde esse papel também no streaming, essa participação que seria até o final do ano. E ele foi pra internet soltar os cachorros, mas gravou um vídeo aqui pra gente também, explicando e falando dessa indignação que ele tá. Além daquele vídeo que ele postou nas redes sociais, tem um vídeo dele... Só pro Atarde é Sua. Pro Atarde é Sua. Então vamos escutar o Ney Lima, porque tá dando polêmica. Eu gosto do Ney Lima, viu? Eu acompanho ele nas redes sociais, eu vejo, ele tem um trabalho interessante. Eu gosto dele. Então vamos ouvir agora o Ney Lima, que falou com exclusividade aqui pro Atarde é Sua, porque ele não está em A Fazenda. Olá, gente, Lobianco, Atarde é Sua, boa tarde, primeiramente. Ó, falamos sobre o babado aí da Fazenda, recebendo as perguntas de vocês, o que aconteceu? Recebi o convite em meados de junho, julho, não me recordo direito. E aí fiz a entrevista com eles, normal, todo mundo faz, tá? Faz a seletiva, tudo bem. E aí, passou os dias, eu falei com a minha assessora de imprensa, eu disse, fulano, e aí? Eu tenho que, vai dar certo, porque tem um babado lá da Netflix que eu participo. Ela falou, ó, Ney, você vai ter que decidir. Ou a Fazenda, ou a Netflix, você tem que escolher. Porque você já tá com o pé lá dentro. Tá tudo encaminhado, tudo certo. E se você recusar a Fazenda, eles não te chamam mais. E eu disse, me fala, aí falei com a minha agente, ele conseguiu negociar com a Netflix. Gravei agora em agosto a série pra ficar livre pra setembro. Pra Fazenda, né? Fiz as fotos, tudo bonitinho, adiantei algumas coisas. Porque senão não ia ter tempo pra fazer em cima. Tipo, ó, tá, vem, tem. Então, adiantei. Fiz a psicóloga esses dias. E aí, eles pediram. Você tá livre de setembro até dezembro? Eu tá, tô livre. Tudo bonitinho. Só que quando passou da psicóloga, essa semana que eu fiz a psicóloga, eu recebi a ligação da minha assessora de imprensa. Ney, ó, não rolou. Eles acharam da pessoa com o seu perfil. E aí, pronto, não vai lá pra você. E eu disse, como assim? Eu fiquei chateada, fiquei revoltada. Por quê, gente? Não é a questão de ter gastado o dinheiro, quase 20 mil reais com sapato, roupa, foto e tal. Não foi isso. Foi que eu tive que adiantei, coisa meio que um contrato lá com a Netflix que eu tinha. Eu meio que me queimei, né, com eles. Porque eu tinha um contrato. E aí, abdiquei disso de uma coisa certa, por conta deles, que eles pediram ajuda livre e tal, de setembro até dezembro. E aí, adiantei essas coisas pra fazer sacanagem. Porque se você tivesse falado, o algó não vai rolar antes, tudo bem, tranquilo, normal. Eles não estão obrigados. Mas, pô, falar em cima da hora, é sacanagem, gente. Eu recusei, eu abdiquei de um trabalho certo, de um contrato certo, pra eles, por conta deles, pra chegar agora, eles falaram, fazer isso. E o povo falar, mas ela que foi doida, ela que foi emocionada. Não, meu amor, eu adiantei minhas coisas, porque em cima da hora não ia ter como, faltam uma semana. Ia fazer foto, comprar roupa, calçado, não ia ter como. E aí, pá, recebi isso. Mas, enfim, né, vida que segue. Cuida, cuida. Um beijo.